Há um crime no longo asfalto dessa estrada E uma notícia fabricada Pro novo herói de cada mês Acho maravilhoso, a oportunidade é ótima da gente poder se aglutinar Os chamados precursores, o soul music no país Isso pra mim é muito emocionante Emoção dobrada, porque eu tenho meu filho comigo Uma pessoa maravilhosa e entende do riscado A gente precisa alegrar, animar, entrosar Eu acho que essa é a ideia da soul, essa é a música brasileira Essa é a essência, é povão, é juntar, não tem classe social, não tem etnia Não tem opção sexual, não tem essa O negócio é curtir, respeitar o próximo e fazer som, é isso aí A gente agradece de coração Esperamos repetir essa festa em só gente boa Escolher os melhores, as pessoas certas Para as músicas certas, na hora certa E aí Para as músicas peras